Olá, meus amores, tudo bem? Hoje mais um dia de aula com a Tia Bruna, nossa aulinha de matemática, módulo 4, páginas 140 a 146. Medindo o tempo no calendário. Aqui o calendário, gente. Vamos lá. Observe os meses do ano representados no calendário. Aqui os meses do ano, tá? Um ano é formado por 12 meses, né? Janeiro a dezembro. Observe a numeração dos meses conforme a ordem em que eles ocorrem no ano e complete os quadros. Um, dois, três, quatro, ó. Janeiro, fevereiro, março. E quem é o quarto, gente? Vamos procurar aqui e colocar o nomezinho dele aqui, tá? E aqui também, até chegar a dezembro. No calendário apresentado, os domingos e os feriados são destacados com uma cor diferente, né? Aqui no caso, domingo, ó, tá em vermelho, tá vendo? Feriado eles escrevem bem pequenininho assim embaixo, tá? Atividade. Responda as questões. Quais meses do ano tem 30 dias? Quais são os meses? Vamos olhar lá e vamos escrever aqui pra Tia Bruna. 31 dias. Vamos escrever aqui também. Quantos dias o mês de fevereiro tem no calendário da página anterior? Quantos dias? Vamos olhar lá na página anterior. Qual dia do mês de setembro é feriado? Qual feriado é comemorado nesse dia? No mês de novembro, que outros dias estão em destaque no calendário, além dos feriados? Vamos olhar lá no mês de novembro, tá? Número 2. Além dos meses do ano, em um calendário são indicados os dias do mês e nomeados os dias da semana. Uma semana é composta de sete dias e domingo é o primeiro dia da semana. Complete o esquema com o nome dos outros dias da semana. Aqui começando o domingo, vocês vão completando aquilo que tá faltando, tá? No calendário da página 140, contorne o mês em que você faz aniversário. Qual o mês que vocês fazem aniversário? Vocês vão contornar lá, tá? Marque com o X o dia de seu aniversário. Vamos olhar lá o dia. Em que dia da semana você marcou o X? Vai ver lá qual o dia que você marcou o X que caiu o seu aniversário, tá? Ou quem ainda vai fazer aniversário. Destaque o calendário da página 17 do material complementar. Lá atrás, tá, gente? Atrás do nosso módulo 4. Depois cole o calendário no caderno para completar informações conforme as orientações a seguir. Vocês vão colar, vão pegar lá na página 17 o material lá atrás do nosso livro, tá? E vão colar no caderninho de vocês de matemática, tá bom? Aí aqui, ó, vocês vão fazer isso. Escreva o nome do mês e o ano em que estamos. Ponto. Letra B. Enumere os dias do mês. Letra C. Marque com o X o dia em que você está realizando esta atividade. Letra D. Contorne o dia de ontem. E. Pinte os quadrinhos que representam os sábados. Todo onde aparecer sábado, os quadrinhos, vocês vão pintar. Michele Cabelereiro trabalha em um salão de quinta-feira a sábado. Quantos dias da semana a Michele trabalha nesse salão? Quantos dias, gente? Em quais dias da semana a Michele não trabalha no salão? Aí vocês vão escrever aqui para a tia Bruna. De acordo com o calendário da página 140, responda as questões. Nesse ano, o mês de setembro teve... Quantos domingos? Vamos colocar aqui. O mês de janeiro tem quantos dias? Qual dia da semana corresponde ao dia 2 de fevereiro? O primeiro sábado do mês de março corresponde a que dia? Lembrando que temos que olhar o calendário lá da página 140, tá? Para responder aqui. Fabiana e Marcos são irmãos e fazem aniversário no mesmo mês. O aniversário de Fabiana é no dia 5 de outubro e de Marcos 25 dias depois. Em que dia Marcos faz aniversário? Aí vamos escrever aqui. Ligue cada informação ao dia da semana correspondente. O primeiro dia do mês de dezembro, gente. Vamos olhar lá os que vão ligar. O dia 13 do mês de fevereiro. O último dia do mês de janeiro. Os dias 6, 13, 20 e 27 do mês de agosto, tá? E vamos ligar ali. Quarta-feira, segunda, terça ou sábado. Observe a cena e depois resolva o que se pede. Eu faço aniversário no dia 26 do mês 3, né? No caso aqui, 26 de março, tá? Eu faço aniversário no dia 20 do último mês do ano. Qual o último mês do ano? Dezembro. Meu aniversário ocorre no dia 8 do sétimo mês. Mês de julho, né? Vânia, João e Isabela. Escreva o nome do mês de aniversário de cada criança. Vocês vão escrever aqui, tá bom? Qual das três crianças da cena faz aniversário? Antes de junho e depois de julho. O irmão de Jean nasceu no dia 19 de fevereiro de 2018. Observe duas maneiras de representar essa data. Agora, escreva as datas abaixo utilizando as duas maneiras representadas. As duas maneiras que são apresentadas aqui, vocês vão escrever aqui, tá? 6 de março de 2017 e 21 de outubro de 2016. E, primeiro de janeiro de 2011. Observe essas duas formas para escrever. Represente a data do seu aniversário no ano em que estamos, utilizando as duas maneiras apresentadas, tá? Aí vocês vão observar, vocês vão escrever aqui e representar aqui com esse ano de 2020, tá legal? Utilizando os nomes especiais para representar alguns períodos do ano. Observe. Bimestre, dois meses. Trimestre, três meses. Semestre, seis meses. Utilizando o calendário da página 140, responda as questões. Um ano tem quantos bimestres? Quantos trimestres e quantos semestres? Vocês vão botar ali. Em um ano, quais são os meses do primeiro bimestre? Primeiro trimestre e primeiro semestre. Nesse momento, estamos em qual bimestre do ano? Em que trimestre do ano você comemora o seu aniversário? Número 10. Observe o que Bruno disse e escreva em que mês e dia ele faz aniversário. Observe a data de fabricação e validade de alguns produtos que compramos no supermercado. Leite, fabricação, 12 de janeiro de 2017. A validade é 12 do 5 de 2017. Margarina, fabricação, 3 do 10 de 2017. Validade, 3 do 12 de 2017. Shampoo, fabricação, agosto de 2015. Validade, agosto de 2019. Amaciante de roupas. Fabricação, março de 2015. Validade, março de 2017. Quais desses produtos possui o prazo de validade? Maior do que um ano e de que um bimestre. Suponha que um consumidor comprou leite no dia 3 de 5 de 2017. Esse leite continuou adequado para consumo 5 dias após a compra. Sim ou não, gente? Continuou ou não? Vamos ver e coloca aqui. E duas semanas após a compra? Por quê? Vamos ver e colocar aqui. Devemos observar o prazo de validade dos produtos antes de realizar a compra, a fim de evitar a injeção de produtos estragados ou deteriorados. Tá, gente? Vamos observar. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!